O que é essa? É a Lara, mas eu tenho uma mulher. Por que vocês estão brincando com ela? Vocês fizeram uma caminhada? A gente pode os dois, o Vex e ela. Você vai fazer ela para dormir na caminhada? Ai gente, abajur, perto da larga. Ele pode acordar. Acordou. Olha lá a Magali querendo entrar para brincar também com ela. Ai gente, ela é sua bonequinha. Ei, brincando com a Lara gente, esse pote de boneca. Boa tarde. Minhas nenedinhas lindas. Mas eu tenho um pouco de louco, mas eu tenho um pouco de louco. Ok. Ok, eu quero avisar você para mandar uma moita. Ih, Lufi. Quem é essa? Essa é a Magali. A Lara. Põe ós. Gente, vamos ver minha casca de óculos. Põe óculos na Magali. Ah, o que chique, meu amigo. Ai, eu não sei, não sei. Vamos fazer assim para ver. Bom, amor, amor, a carne? A carne chegou. O meu Deus. Enquanto isso, a gente vai ver como é o pico de óculos. Um abraço. Um abraço. Obrigado.